E aí rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo DJ José Alferste, convidando todo mundo, tá chegando o grande festão, dia 14 de setembro, lá pelo Rio Jaburu, comunidade São Francisco, pela primeira vez toda estrutura do Sonzão Pantanal, Leão do Norte, DJ Chapolin, Leandrinho Raifai, JP Carlos, é claro, o original de Macapá, DJ José Alferste, enferversando tudo, avisando pra galera que vamos ter torneio de futebol, primeiro, segundo e terceiro lugar. E é claro, Balsa Castelo saindo na sexta-feira à noite, do Igarapé da Fortaleza, às 22 horas, passagens apenas R$ 60,00, e de volta, e é claro, mais uma dele, meu grande parceiro, Rogério Valle, então vem com a gente, festão, dia 14 de setembro, lá pelo Rio Jaburu, pela primeira vez o nosso Sonzão Pantanal, Leão do Norte, vem com a gente, vem! E aí